Diablo 4 está estupidamente caro? Ou será que é gente que é pobre mesmo? Confira comigo depois do break. E aí galera, radomância na área, aquele que não vai fingir indignação com o preço do jogo, por incrível que pareça. Não adianta você exigir que eu, como criador de conteúdo, fique indignado com o preço de um jogo triple A. Eu sei que Diablo 4 está com preço excessivo, principalmente para os padrões nacionais. Porém, ele é literalmente o preço cobrado por um jogo triple A nos últimos dois anos. A gente está falando de um jogo que teve um orçamento ridiculamente grande para ser desenvolvido e que está sendo cobrado 70 dólares lá fora. Então por que não manter o mesmo custo de Diablo 3? O preço dos jogos no Brasil não é proporcional à renda média. Isso significa que as pessoas que estão dispostas a pagar 100 reais ou mais por um jogo não tem muito poder de compra quando se trata desse setor. O custo de vida aumentou consideravelmente na última década e os videogames não ficaram imunes a essa mudança. Diablo 3 foi lançado por 60 dólares ou 100 reais em 2012. Mas devido à inflação, ficaria mais próximo de 80 ou 90 dólares se fosse lançado hoje. No Brasil, apenas considerando a IGPM, se Diablo 3 fosse lançado hoje, custaria aproximadamente 243 reais. A inflação não afetou apenas o custo dos jogos. Nos últimos 10 anos, o custo do desenvolvimento para jogos triple A aumentou significativamente. Em média, os desenvolvedores de jogos agora gastam cerca de 2 a 3 vezes mais dinheiro que os desenvolvedores de jogos triple A há 10 anos. Esse aumento de custo é devido aos valores de produção elevados, as novas tecnologias e a necessidade de criar mais conteúdo para manter os jogadores engajados. Então não dá para você exigir que o jogo seja no mesmo preço do Diablo 3 quando ele lançou há 10 anos atrás. Infelizmente, não é essa a realidade que a gente vive. Mas não é só isso que a gente vai falar hoje. Não é só eu passando pano para o preço do jogo. É mais para tentar descobrir o preço de Diablo 4 ao redor do mundo. Fiz uma pesquisa rápida para descobrir qual é o preço de Diablo 4 e em quantas horas de trabalho você consegue, ganhando salário mínimo, comprar o seu Diablo 4. Vamos começar com o Canadá. O preço por hora trabalhada mínima lá é de 15.60 mais ou menos dólares canadenses. Ou seja, vamos arredondar para 15 dólares canadenses por hora. O jogo lá custa 89 dólares canadenses. Ou seja, em cerca de 6 horas de trabalho, menos de um dia de trabalho, você consegue garantir a sua cópia do Diablo 4. Se você trabalhar por 20, 24 dias durante um mês, você não disponibilizou tanto do seu poder aquisitivo para comprar um jogo. Outro exemplo extremo seria o Japão. No Japão, o jogo custa 9.800 ienes. E o pagamento por hora mínimo lá é de cerca de 900 ienes. Isso quer dizer que você também consegue comprar a sua cópia do Diablo 4 em aproximadamente um dia de trabalho. E aí a gente tem o Brasil. Ah, o Brasil nunca decepciona em decepcionar. Parece a Ubisoft. No Brasil, o jogo está a 350 reais. Onde a gente tem um salário mínimo de 1.200 reais. Isso para 2023, tá gente? Porque 2022 ainda é menos. O que dá aproximadamente 5 reais por hora de trabalho. Isso quer dizer o que, gente? Isso quer dizer que para a gente comprar o nosso Diablo 4, a gente tem que trabalhar 8 dias. Aproximadamente, tá? Mas assim, o mês tem 4 semanas. A gente tem que trabalhar mais do que uma semana. Ou seja, mais de 25% de todo o nosso workforce para conseguir comprar um jogo. E eu não estou falando só do Diablo 4, tá? Qualquer jogo lançado AAA no ano que vem vai ser esse preço, gente. Não é de sacanagem. Não sou eu que defino isso. Não é a Blizzard que virou mercenária de uns anos para cá. É o mercado que decidiu que os jogos do agora custam 70 dólares. Até a Microsoft que estava segurando o preço agora está cobrando 70 dólares pelos seus lançamentos. E isso quer dizer o que, gente? A gente está ferrado. Não é você, não sou eu. Não é a Blizzard que está querendo ferrar a gente. A gente está ferrado porque a moeda do nosso país é ferrada, sabe? O real não tem valor lá fora. E a conversão direta do dólar para o real não ajuda também. Mas isso nos leva a algo que eu sempre digo quando eu falo do preço dos jogos que a gente tem aqui. Principalmente dos jogos de cracudos, vamos dizer assim. Diablo 4 vai custar 350 reais. Não é um jogo barato. Porém, quantas horas de jogo você espera ter e quantas horas de diversão você espera ter em Diablo 4? Antes do jogo lançar, eu já tenho umas 50 para mais horas ali. Já me diverti demais e mal posso esperar para voltar para o mundinho do santuário para sair chutando bugas. Então, eu espero que eu tenha no mínimo ali umas 500 horas de jogo. O que é uma bela de uma média para 350 reais. Obviamente que Diablo 4 só vai lançar daqui a 6 meses. E se você se planejar direitinho, dá para você juntar a grana até lá. Óbvio que eu não estou falando que isso é o ideal. Não é legal para a gente falar, olha, economiza um ano inteiro para comprar um jogo. O ideal seria a gente poder trabalhar um dia e comprar o nosso jogo. Porém, infelizmente é assim que funciona no Brasil. O que nos leva a outro ponto. Qual eleição comprar? Isso nos leva às diferentes versões do jogo Diablo 4. Para quem não sabe, o jogo foi anunciado com três versões diferentes. De 350 reais a mais barata de São Base, até 500 reais a edição Ultimate. A questão é, você precisa comprar Ultimate? Não. E eu estou falando isso na maior sinceridade do mundo. Se você não é um criador de conteúdo que nem eu, ou você não é um cracudo que acha que vai perder alguma coisa em não jogar o Diablo 4 no exato momento que ele for lançado, cara, você não precisa da versão Ultimate. A versão Deluxe e a versão Ultimate não tem nada de grandioso em-game para o Diablo 4 que vale a pena o custo extra delas. Levando em conta que o máximo que você tem ali são o passe de batalha e alguns tier skips, que essencialmente é coisa para cosmético, você não precisa dessas edições. Você pode muito bem jogar o jogo tranquilamente sem ter que comprar a versão Deluxe ou a versão Ultimate. O único problema é o seguinte, todo criador de conteúdo vai ter que jogar o jogo primeiro, vai ter que mostrar serviço quando o jogo for lançado. Então, no meu caso, eu não tenho escolha. Eu tenho que pegar ou a Deluxe ou a Ultimate. E eu, já que eu estou no inferno, já vai que então ali, né? Então, Zequinha, siga o meu conselho. Por mais que eu esteja parecendo que eu estou passando pano, não é isso. Mas espera a beta aberta. A beta aberta vai acontecer agora no começo de 2023. E lá você vai ver se o seu PC roda, se o jogo é legal, o quanto estão falando. E aí você pode tirar suas próprias conclusões. Você não precisa esperar um youtuber vir falar para você que o jogo é legal. Você joga, você se diverte e decide. Poxa, vale 350, vale 500, vou jogar, quero jogar mais cedo. Eu, sinceramente, não acho que vale você comprar a versão Ultimate pelos bônus que são apresentados ali. Eu acho muito pouco pelo preço que estão cobrando no Brasil. Porém, se você é cracudo, você vai ignorar o que eu estou falando. Agora, se você é cracudo mesmo, você vai conferir esse vídeo aqui. Novamente, eu sou o Radomancer. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Hashtag, beijo me liga.